Hei amigos, aqui quem fala é o Godenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos pela primeira vez no canal eu estou trazendo Dead Maze Um game que eu encontrei gratuito na Steam, onde se passa por um mundo destruído com zumbis Olha só, gratuito, zumbis, mundo destruição, pós-apocalipse, então vamos ver no que vai dar isso daqui Eu entrei, começou a história onde teve um tsunami, devastou o mundo e agora eu tô com o pneu furado aqui com meus dois amigos E vamos nessa então, eu falei com o Josh, ele falou que não tem um pneu reserva e ferrou Então eu tenho que falar com a Cassie pra ver o que ela acha Que tipo de cara esquece de colocar seu pneu reserva? Sério? Estou tão irritado agora? É, isso realmente é preocupante né, porque tem que ter um pneu reserva Se nós perdemos a partida por causa disso, eu juro por Deus que vou matá-lo Que isso? Que absurdo Tá bom então, o que a gente tem que fazer? Posso ter um gerenciamento de grupo convidado dos jogadores para formar a equipe com você Nome, vamos lá Mano, eu não faço ideia de quem é estefa... Estáfetate Tá, eu não vou chamar porque eu não sei o que é, então eu não vou incomodar a pessoa Josh tem alguma coisa pra nos dizer? Isso é muita má sorte, pelo menos ele não explodiu na rodovia, poderia ser pior, certo? Ó, lá vem ele, ó O Michael Woodbury Bem, vamos cesar para que seja mais útil do que vocês dois Que isso? Olá Garela Garela Isso aí, olá galera Mitchell Woodbury Vamos lá, Mitchell, fala com nós aí Bem, o que temos aqui? Parece que você tem um pneu furado, certo? Definitivamente é um péssimo dia para todos Mas você está com pressa Eu estou indo para Church Valley Para obter informações sobre o tsunami Eu posso obter ajuda para você enquanto eu estiver lá Ah, você não sabe? Um enorme tsunami atingiu a costa atlântica Isso causou um apagão generalizado na costa leste Eles estavam falando sobre isso na TV quando tudo foi cortado Que loucura, imagina cara, eu tenho muito medo Acho que é a coisa que eu tenho mais medo do tsunami Bom, eu volto com ajuda, ok? Toma, enquanto isso vai lendo essa revista Isso pode ajudar a passar o tempo Ah, maravilha Devo estar de volta trazendo ajuda de algumas horas Tome cuidado até chegar Até eu chegar, na verdade, né? Provavelmente vai aparecer alguns UB Eu estou vendo aqui que eu tenho algumas necessidades, né? Estou vendo aqui fogueira, sede, deve ser o calor A sede e a fome Meu smartphone e minha carteira Vamos falar com a Cassie O tsunami atingiu a costa oeste Hã? Meu tio vive em Miami Espero que esteja bem Nossa, que chato Pelo menos esse cara aleatório pode ser útil E poderia conseguir para nós uma maneira de sair daquele inferno Eu não quero passar a noite aqui Olha, eu consegui algumas coisas direto do Josh aqui Se eu gritar um pouquinho, não se preocupe Ele tinha que vir Então, nós poderíamos usar um pouco de espaço para respirar, sabe? Eu vi algum tipo de cabine na floresta logo antes de nós Então vamos nessa Os controles é bem fácil, viu galera? WSD movimenta Clicar aí para você interagir Explore os arredores Eu vou seguir a seta aqui Caramba, tudo rosa aqui, né? Muito, muito rosa Aqui tem uma casa Seguindo a setinha embaixo do meu personagem Use o telefone Jason, eu vou matar meus amigos Isso não é um prank Ok Você está em contato com o escritório do xerife do condado de Augusta Devido a um volume grande de chamada, todos os nossos agentes estão ocupados Por favor, mantenha a sinalinha e nós vamos atender a sua ligação o mais rápido possível Você está em contato com o xerife Tá Sem sinal A cama O que a gente pode fazer? Travesseiro Má qualidade Dano 10 E velocidade de ataque rápida Vou pegar um travesseiro aqui É o que a gente tem Dá para pegar os dois? Vamos pegar os dois Talvez seja útil Para outra pessoa Aqui nós temos parafuso e corda Vou pegar os dois aqui também Eu gostaria muito de saber o que é esse fogo aqui Eu tenho aqui o meu inventário É o que nós temos Maçã Nós temos revista O que essa revista tem a nos mostrar? O poder da fofoca A habilidade ativa Tempo de recarga é 15 segundos Beleza Usar Agora tem um negócio girando em mim Depois que eu utilizei essa revista Vamos vasculhar o lixo Cogumelos vermelhos Eu estou achando que isso daqui é energia Porque eu estou gastando isso ao interagir Fale com a Cassie Deixa eu só ver se eu não tenho mais nada para explorar Acredito que não Vemos tudo aqui Dá para tentar mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Provavelmente não Vamos lá então Falar com a Cassie Vai dar aquele problema de ligação Sobrecarregada Eles vão poder atender E tudo bem Tudo bago Vamos ver aqui Fala, ó Ai, a aranha é só venenosa Ela foi picada? Será? Vamos nessa Vamos falar com a Cassie Aranha maluca Provavelmente que o xerife Deve ser os zumbis Porque o tsunami Aconteceu lá E aqui eu acho que está acontecendo os zumbis Beleza Eu me recuso a acreditar que foi sério O ponto da realidade é matar pessoas Então vamos nessa Então vamos nessa, galera Introdução Aquele papinho A gente ainda está tentando entender o que está rolando Estou com o travesseiro na mão E vamos ver o que a gente pode fazer Alguns dias depois Quantos dias que a gente está aqui? Esperando nada Sério? Vamos encarar isso Nós conseguimos aguentar, não? Conseguimos? Não conseguimos? Fale com a Cassie Está muito longe Droga, nós estamos pegando poeira aqui Nós devemos ir, não devemos? Quer dizer Nenhuma ajuda está vindo nesse ponto Nenhuma ajuda está vindo nesse ponto? Era a dúvida, né? Eu dei essa sensação persistente De que alguma coisa não muito legal Tenha acontecido Enquanto nós estamos presos aqui Mano, já O cara logou, deslogou aqui, hein? Começou a chover E agora? Chuva Chiu Ouçam Eu ouço água Tem alguém aqui? Aonde? Ei, cara Você está bem? Conrad McGill Ih, meu Deus do céu Olha isso Vou falar com o Conrad Conrad Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não chega perto Não chega perto Eles estão chegando Estão aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá Vai Correu Todo ferido Está correndo Corro, corro Se vocês querem continuar vivos Vamos Vamos então Vamos correr Vamos ser espertos O cara está avisando Que droga está acontecendo? Nem eu sei Josh Josh? Josh Faça alguma coisa logo Eu estou morrendo de medo Eu não sei o que fazer, amor Eu Sou inútil Você Nossa, acertei Você é o inútil mesmo Caramba, mano Como assim? Tá O que ela vai fazer? Amor Beleza O que faremos? Que droga Nós faremos, cara? Eu não sei, mano Imagina Se você não sabe Imagina eu Eita Vamos ver Provavelmente vai ser algum filminho É um filminho Não estou achando nenhuma graça Onde está a câmera escondida? É uma pegadinha, é? Eu não sei, amor Te juro que não sei Eu sei que parece ser tão real De verdade Josh Deixa de ser bobo Você quer realmente me assustar É isso? Não é nada agradável Cass Eu juro que não é uma piada Acredite Primeiro esse corte de energia De tsunami Em seguida Esse cara vem do nada Tudo sem aguentado E que não fala nada com nada O que você quer que eu faça? Me diz Eu não sei Pare de dizer coisas Que me deixam com medo Estou apavorada O que ainda estamos fazendo aqui? Vamos embora Você está certa, amor Me desculpe Tudo vai ficar bem Prometo Olha o zumbi Olha o zumbi Olha o zumbi Espera Quem é esse? O que? Já estou avisando Se for mais uma das suas brincadeiras Vai pegar Hum Amor Atrás de você Nossa Mas mordeu Que isso, mano Ah Caraca Fui Nossa Esse Josh é muito inútil, mano Esse é muito inútil, Josh Caramba Impressionante Pegou a menina A gente vai conversar com o zumbi Alguns segundos depois O que a gente tem que fazer? Esse está muito longe Vamos conversar com o zumbi Tá O zumbi está ali ainda Chave de roda Ah, não é possível Que você vai trocar agora Ah, tá Só pegar a chave de roda Ok Vamos nessa Uou, legal Gostei Gostei Tipo um MMORPG Ai, meu Deus do céu Clique no carro Para poder fugir Vamos fugir Com o pneu furado mesmo Foi? Eu acho que ele vai fugir Com o pneu furado Ah, não Se eles pensarem nisso Só agora Que aconteceu algo ruim Mesmo que você tenha Conseguido acordar Desse pesadelo Você acaba de sair De um para entrar em outro Ah, obrigado Por avisar, jogo Fiquei muito feliz O que parece um desastre natural Se precedentes Revelou-se um risco Bacterológico Global Com causas desconhecidas Meu Deus Caos Pânico Morte e sofrimento É óbvio que a civilização Não morreu pacificamente Será que o tsunami Trouxe tipo uma bactéria Não sei Estou entendendo A história agora Do game Achei legal Uma introdução aí Bem legal E eu quero ver Mais da história Estou com sede E com fome Minha resistência diminui E meus danos também Diminui Cerca de seis meses Depois Ah, o cara já está Forte, né mano Já está habilidoso Habilidoso Olha o tanto de zumbi Estanudicando Quer ter que achar água e comida Guia de sobrevivência Obrigado Tá Como que está a situação Aqui, eu posso beber Eu não vou ficar com uma tábua, né Dano dezenove Vamos ficar com a faca Quanto que dá a tábua Ah, vinte e quatro de dano Tá Tem um violão ali Tem um alicate E eu estou ficando sem energia Esse é um problema Toma Toma Ah, se eu clicar Vai ataque mais rápido Tá Vamos apertar o dois Beleza Vamos apertar o um também Uf Nossa, tem muito zumbi ali ainda Como que está aqui, ó Dica de sobrevivência É uma maratona Não vou pôr de partida Sobreviveram É uma matrona Dá para usar isso daqui? Vamos ver Habilidade ativa Tempo de recarga Dez segundos Resistência física Mais vinte Tá Eu vou usar isso Quando eu chegar perto Tem uma boneca Vamos pegar a boneca Vamos pegar a boneca Dois Será que tipo, por exemplo Eu estou vendo que cada um tem um número Eu estou com 14 aqui agora atualmente Eu só posso pegar coisa Com 14? Será? O que essa boneca faz? Eu quero usar isso daqui, ó Bora Vai Eu tenho como me curar, então Tá de boa Demora alguns segundos Mas dá para sobreviver Eu acho que não é muito inteligente Eu tentar enfrentar todos os zumbis, né Ou será que é? Usamos a habilidade de novo Tô curtindo Eu adoro o jogo desse estilo Gosto muito mesmo Bora Atordoado Bem Segura de novo Já era Mais um zumbi se foi Beleza Preciso descansar Eu estou vendo que tem lanche E tem um zumbi se rastejando ali Aqui eu acho que vai ser um Um ponto legal aí Para a gente encontrar O que a gente precisa Toma É, ele me segura Mas está de boa Beleza Aqui nós temos um lanchão Um hambúrguer Preciso usar urgente isso daqui Comer Vamos ver O quanto vai encher Está no 13 Foi para 60 Maravilha Eu sei que tem água aqui também Salada Garrafa de água potável Maravilha Deixa eu beber a água Como é que ele está se sentindo? Está com fadiga Vou comer mais um pouco aqui Beleza Preciso descansar Eita O violão dá quanto? 24 de dano? Maravilha E o alicate dá quanto? 20 de dano O que nós temos aqui? Biscoito Chocolate quente Iê boy Vou comer e beber também Para ficar provavelmente 100% Deixa eu pegar esse XP aqui Olha lá 93 Biscoito Não, não, não dá para cancelar? Cancelei Beleza Eu não preciso agora de comer isso daqui Vou guardar para depois Bom, como vocês podem ver A minha madeira quebrou, né? Sobrou o violão agora Tá, jarra Nós temos muita comida aqui Toma Vai Rebenta Meio lento o violão, né? Aí Vou dar mais um combo aqui Copo de água Maçã Vou beber um copo de água aqui também Para melhorar cada vez mais, ó Maravilha 17 Não tem mais nada para se explorar aqui Ali fora parece que tem Aqui tem essa geladeira Tá Tente quebrar o vidro com qualquer coisa que tiver Eu preciso descansar E o medo de quebrar com o violão? Eu estou com 14 Será que vai ser interessante eu fazer isso? Tem como sacudir a registradora Coloque a mão através do Vamos colocar a mão através Ao colocar o seu braço na abertura Você insistiu tanto que seu ombro se deslobeu Ah não, velho Ah não, mano Ah não Foi uma escolha errada Não foi uma escolha certa Eu posso ir para lá? Temos um remo Tá O que nós temos aqui? Uma garrafa d'água? Garrafa de plástico Maravilha Outro remo Vamos pegar isso daqui então Que a gente vai usar com outros zumbis ali, né? Upamos de nível, galera Subiu de nível Katana Ah, meu Deus Eu quero uma katana Nossa, que lindo Reputação e a katana Obrigado, jogo Fico feliz Jogadores revividos Eu sei que dá para você jogar com outros jogadores Mas eu ainda não cheguei nessa parte, né? Bom, aqui eu ainda não sei usar Mas eu acho que aqui é só Estatísticas Meu Deus Olha essa katana, velho Que lindo, mano Nossa, velho Eu quero muito uma outra katana dessa Nossa, linda demais Deixa eu ver Ó, temos uma mochila aqui Achar uma fogueira para descansar Estava escrito ali bem explícito E eu perguntando Oh, como que eu Tá, temos aqui um Uh, frisbee E um frasco O que está acontecendo O que está acontecendo? Frasco Por que? Tá C de menos 20 Alta Você tem certeza? Sim Eu vou Quero utilizar isso daqui Não, não quero usar isso daqui, não Vem, Zuby Uma só, meu amigo 38 de dano esse machadão Maravilha Tem alguma coisa para explorar aqui Tem a pia O cesto Temos vassoura Escova Bateria de celular Tá, eu vou pegar isso daqui Eu não vou pegar tudo que eu achar também Porque, ó Pepino Banana Comida, né? Já vou comer uma banana aqui Para ficar muito bem Tem uma mochilona ali no lado esquerdo Vamos ver aqui, ó Vazio Sopilantada Expirado Tá Isso dá comida, mas tira Um Ração para cães Se eu posso ter pet Tá Aqui, ó Ah O que nós temos aqui? Cadeira de jardim, mano Dá uma cadeirada no zumbi Vazio Livro de matemática Tá Contra-ataque E esses livros, eles ficam aqui, né? Para eu ir reutilizando como habilidades Travesseiro Eu quero só comida Faca de cozinha O que eu tenho para dropar aqui também? Que eu acho que eu estou com muita coisa inútil aqui, talvez Ou não, né? Essa katana aqui é o meu Cubo mágico Uhum Tá Cubo mágico Garrafa Eu vou dropar algumas coisas aqui Eu vou pegar essa garrafa Porque Mais 48 Dicionário As palavras tem peso E o resto eu vou deixar aí Como que está a situação da minha katana? Ah, o violão ainda está aqui, né? Má qualidade Mas está aqui ainda E eu dei um dano absurdo também no zumbi Tem uma maçã aqui Bora Toma Essa habilidade 1 é que está me salvando Maçã Ela está bem... Vou comer Está vendo o zumbi ali Beleza Faquinha Maravilha Ela é rápida a faca de cozinha, né? Deixa eu ver Cadeira Não preciso Tem um cesto aqui O cesto Tem um prato 33 de dano, mano Que isso Prato dá mais dano Por que que esse negócio aqui está para... Ah, bola de beisebol Legal que você consegue trecher com muita coisa, né? Ali está a fogueira para descansarmos E aqui a madeira provavelmente para... Para tacar Tábua O que não falta é recurso para dar no zumbi, né? Vamos usar a fogueira aqui para descansar, ó A gente pode usar algumas coisas aqui, ó Aquele que o objetivo é para consumi-lo ou usá-lo Minha sede está tranquila Não vou usar isso daqui Nem isso daqui A maçã eu vou usar Dá para comer isso daqui enlatado também Mas acho que agora não vai precisar Porque eu estou bem Então algumas coisas eu acho que eu vou guardar para depois Levantar do acampamento Então subiu aí para 100 Está uma maravilha Tem uma vara de pesca aqui que dá 9 de dano Enquanto você descansa na fogueira Você poderá restaurar sua barra de fadiga E poderá comer e beber Beleza Ah, busca a vara de pesca Eu vou ter que pescar aqui no jogo? Hum, vou pegar Eu não peguei porque não dava dano, né? Acho que é um lugar para pescar É, tem bastante aqui Qualquer lugar eu posso pescar Deve ter um lugar específico na verdade, né? Vamos continuar andando Em dúvidas? Só seguir a setinha Espera aí, eu só quero ver o porquê Ah, não posso usar essa bicicleta Talvez eu vá usar essa bicicleta depois, hein? Ó, tem um balde aqui E aqui é um lugar de pesca Pescar com isso Transforme esse galho de árvore em uma vara de pesca Ou tente pegar um peixe com as mãos Vamos pescar com a vara de pesca, né? Uma bela... Que bela fisgada Isso sim é uma habilidade de pesca Meu Deus do céu Vou ter que dropar alguma coisa que não está tão boa Olha isso, 84, 56 Garrafa plástica, não Comida dilatada Eu vou comer isso daqui Eu preciso esvaziar um pouco Pepino eu vou comer também E eu vou guardar essas duas coisas aqui Nossa, esses dois peixes aqui estão maravilhosos Crack, crack É, provavelmente eu vou ter que pegar a bicicleta e fugir agora Eu tenho que lutar com todos eles? Tá bom Vai acontecer uma cutscene, né? Vamos ver Eu tenho a katana, meu Deus Cortou Cai fora, bando de bastardos Chloe Segura minha mão se quiser continuar vivo Tá bom Obrigado, Chloe Muito obrigado pela sua ajuda Vem, vem Zuby Vou mostrar pra ela Que a gente consegue se virar sozinhos Bora Eu eliminei todos Olá, Chloe Aí eu começo a lutar com ela sem querer aqui Parece livre o bastante Você está bem? Espera aí Eu acho que a gente tem que pegar aquela bike Ah, fala sério Eles não vão parar de vir, não? Poxa, como isso, gente? Ó Não Foi ferida, né? Tinha que ser, né? Droga Ele me mordeu Está doendo muito Ei, acalme-se Não entre em pânico Eu não vou me infectar Eu sou imune Assim como a maioria das pessoas que sobreviveram até agora Eu não ficaria super se fosse você também Relaxa, ficarei bem Enfim, você está bem? Eu espero que sim Porque eu não me arrisco assim para salvar alguém todo dia Digo, olha para mim Estou sangrando por todos os lados Eu vou usar minha bandana como curativo temporário Mas precisarei de algo mais limpo o quanto antes Eu não sobrevivi o apocalipse para morrer de uma ficção Eu estava indo para o sacramento Lá encontraremos mais suprimentos Você vai me ajudar, né? Aliás, meu nome é Chloe Vamos botar o pé na estrada Sim? Eu estou com muita dor Aê! Você acabou de descobrir uma nova área, galera E agora eu vou usar aqui a bike Subúrbio De sacramento Viajar E bom, meus amigos Vou ficando por aqui então Primeiro episódio de Dead Maze Uma introdução legal Estou curtindo bastante Quero muito ver quando eu entrar em multiplayer Porque daí a gente pode jogar juntos Seria muito legal Eu baixei de graça na Steam Se você tiver interesse também Não sei se tem para celular Talvez tenha Mas é isso Começou a aparecer outras pessoas aqui Agora sim eu estou vendo outros players Está vendo? Tem uma galera aqui E é isso então, meus amigos Muito obrigado Vou ficando por aqui Tênis de torcedor Faca Vou usar o tênis de torcedor Porque eu já tenho uma katana excelente Cadê o meu tênis de torcedor? Eu quero usar o meu tênis de torcedor Fechar Deve ter colocado em algum lugar, né? Espero eu Mas é isso, galera Um grande abraço Até a próxima Contra o like de vocês E... Falou!